Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe para vocês, ó, coxão mole na manteiga, delicioso, super fácil de fazer. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu joinha, compartilhe minha receita e vamos para os ingredientes. Pessoal, para fazer essa receita hoje, vamos precisar de coxão mole, tá? Ó, você pode usar qualquer carne, contra filé, coxão duro, tá? É uma receitinha bem deliciosa, bem facinho de fazer. Vamos colocar o alho. O meu alho está com pimenta do reino, tá pessoal? Vou colocar vinagre, sal e vou mexer, tá? Pessoal, vamos deixar alguns minutinhos aqui, tá? Para pegar gosto. Ó, já está pegando gosto, tá pessoal? Agora, ó, no fogo vou colocar minha frigideira, vou colocar um fio de óleo, vou colocar manteiga ou margarina, tá? Vou abaixar o fogo, vou deixar dar uma derretidinha. Agora, pessoal, ó, não deixei derreter, eu desliguei um pouco o fogo, tá? Agora vou abaixar de novo e vou colocar os meu bife, tá? Vamos deixar fritar nessa manteiga. É delicioso, hein pessoal? Pode fazer que vocês vão gostar muito. Vou colocar mais um, uma receita bem facinho, bem deliciosa, ó, para você comer na sua casa, fazer para sua família, tá? Agora vou deixar dar uma fritadinha. Pessoal, começou a fritar, tá? Eu vou colocar a tampa, ó, meia tampa assim e vou deixar fritar, tá? Já deu uma fritadinha de um lado, agora vão virar, tá? Ó, vamos deixar, sei lá, do outro lado. Pessoal, ó, já tá, tá? Quase no ponto de pôr a cebola agora, ó, e fui virando elas, tá? Cada fritada fui virando, ó, tá? Dessa forma. Vamos colocar cebola agora, tá? Cortada bem fininha e vamos deixar dar uma murchadinha, tá? Vamos tampar, ó, quase terminando, pessoal, dessa forma aqui, ó. Vou colocar fritadinha de orégano e salsa desidratada, tá? Vamos pôr a cebola pra baixo, pra dar uma pegadinha no tempero e o fogo baixinho, tá? Vamos só agora finalizar, ó, mais um pouquinho de salsa e tá pronta minha receita. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem ela. Deixa aí seu joinha, Deus abençoe a todos e fique todos com Deus.